Para não perder um dos atletas da sua divisão de base de graça, o Vitória encaminhou à FBEF, uma proposta de renovação de contrato. O vínculo do zagueiro Gabriel, de 18 anos, se encerra no dia 28 de fevereiro, porém o atleta não se manifestou sobre uma possível extensão. Cumprindo o parágrafo 8º do artigo 29 da Lei Pelé, a FBEF tornou público o recebimento da proposta de renovação do contrato do jogador pelo Esporte Clube Vitória. Segundo a FBEF, com o primeiro contrato de trabalho chegando ao fim, o presidente da gremiação, Ricardo David, interessado na prorrogação do vínculo, encaminhou à entidade a proposta de mais dois anos de contrato. O atleta tem o prazo de 15 dias, a contar da data de registro da proposta, para se manifestar. Com o fim do vínculo com o Leão, o atleta ficaria livre, para assinar um pré-contrato com qualquer clube, porém a preferência é do Vitória. Para não perdê-lo de graça, o rubro negro baiano busca a renovação. Ficha técnica. Nome completo. Gabriel Souza Lima de Oliveira. Data de nascimento. 17 de 1 de 1999. Altura. 1,91 metros. Peso. 85 quilos. Time. Vitória. Pé forte. Esquerdo. Este artigo foi lido no site. Galaticos Online.com. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. www.youtube.com.br Sou Vitória. V-'484-112O ». Estou aqui. Até lá. Vamos só pegar todos os vídeos no site. 2 dias. Vamos só再utar. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.